O Dark, cancela, fecha o Tecnico Launch, eu entro aqui, aí depois você continua, só pode ficar jogando com a gente. Já volto, minha mãe tá me chamando. Tá, enquanto isso a gente vai e joga. Vamos jogar o quê? Você vai jogar qualquer coisa, mano. Fuja pelo ralo do banheiro. Ah, não, eu sou uma menina, sério. Ah, não, ainda bem. Oi, gata. Oi, gata. Tudo bem que eu sou, gata. Oi, oi. Quer não ir comigo, gata? Oi, gata. Oi, oi. Oi, você tá com o coraçãozinho aí, por mim, é? É, tá, tá. Mano, esse jogo é mó estranho, velho. Mas é legal. Venha aqui. Ok, eu fui aí. E eu não tô entendendo nada, mano. O que que é isso, velho? É um jogo. Meu Deus, eu fiquei bugado. Ah, cara, que raiva de eu ter um desses caras que pega e sai. Tá, vamos jogar o quê? Cogama. Não, não quero jogar Cogama, não. Cogama. Ai, ai, ai. Ah, M. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ô, Red, a gente não vai jogar nada, não? Eita, Lili. Ah, tá esperando saber o quê, né? Eu também. Ah, trouxa. Pensou que eu tinha caído. Trouxa. Tá. Isso. Ah, não, por quê? Por quê? Agora vai pegando. Mano, olha esse cara. Esse skin dele é mó louca. Eu sou um panda. Ah, Fê. Vocês estão jogando o quê que tá esse barulho todo? Eu sei lá. Não sou eu, não. Quem é que tá jogando aí? Namorão. Todo mundo. Mas é a Bia, Fulhão? Leonardo BC. Que bom que ele venceu. Agora eu quero... Jogar o quê? Tchau, Cogama. Não quero mais Cogama. Vamos jogar... Super Smash Mops? Não. Não. Draw my thing. Draw my thing. My... Sete? Ei, Red. 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 Mano, tirem a música desse... Minecraft.